E aí gurizada, domingo de noite então vamos atualização aí do que deu pra fazer no final de semana Eu fiz mais uma etapa aqui dessa lateral, todinha ela Aqui embaixo também, aqui em cima Fiz outra lateral também, só não fiz a parte de baixo ainda Porque o Otávio veio aí e a gente fez mais uma Ele fez mais uma, enquanto eu polia o carro ele ficou mexendo no interior lá Fazendo a aplicação da manta asfáltica Então aqui falta ainda polir uma etapa aqui embaixo pra poder ir o teto né Pra ir pra etapa seguinte Então, outra eu também parei porque eu tô com todos os meus panos já As tolinhas de microfibra, tudo que eu utilizo já tá tudo bem sujo Então tem que botar pra lavar pra não ficar ocasionando risco Enquanto eu tô trabalhando justamente no polimento né Então tem que pegar todos os meus panos ali Vou pegar hoje e botar pra lavar Pra amanhã continuar né Então o que a gente fez hoje aqui Eu fiz o polimento e o Otávio fez aqui a aplicação da manta asfáltica nessa parte daqui Até lá embaixo Então ficou bem legal Aqui a gente fez três camadas de manta Porque aqui não tem nada mais de acabamento que possa incomodar muito O problema mais aqui nesses trilhos A gente tirou o módulo da ABS daqui Ele é preso só por esses dois parafusinhos Na verdade Tava eu e o Otávio aqui há horas tentando ver como é que tirava essa coisa daqui E eu achei que o troço era fixo, que ele não saía Aí chegou o Marcelo aqui em três segundos Foi lá e desmanchou tudo aí Fico me sentindo uma criança aqui Mas daí saiu, eu peguei o módulo que tá lá guardado E aquela proteçãozinha de plástico que tá ali fora Que eu vou dar uma boa de uma limpada nela também Assim como todos os acabamentos né Então aqui tem que ajeitar Como ficou tripla aqui a camada, ficou bem grosso Tem que cortar aqui direitinho pra depois poder botar o tampão né Então desse lado aqui ficou show de bola Ficou perfeito Ficou excelente, muito bom mesmo Depois é claro, aqui onde tem essas sujeiras aqui da manta asfáltica É porque quando a gente tá aplicando ela vai derretendo E aqui nas bordas ela sai Daí como a gente tá usando uma espátula pra botar ela num lugar certinho A espátula suja, vai esparramando manta Mas depois a gente tem que limpar Eu vou limpar tudo com diesel, gasolina, sei lá Qualquer coisa aí pra deixar isso bem limpinho Então aí tá os chicotes tudo pendurado ainda Mostra lá do outro lado como é que ficou Tão olhando aqui de trás, ficou bem legal Então esse aqui é o que a gente tá usando pra ir colocando aqui Né, vamos usando isso aqui Com um soprador e modelando com isso aqui E com a parte de trás do canivete Do estilete né, do canivete E aqui a gente recortou porque tem o código dos vidros O mesmo código que vai nos vidros vai aqui O chassi é lá atrás, não é esse código aí Vou mostrar ele na frente Então aqui também Três camadas de manta asfáltica Até aqui em cima Ficou bem legal Depois tem que limpar tudo bem direitinho E vamos colocar uma camada aqui no túnel também Um milímetro, só uma camada Pra fechar aqui Porque aqui além de bastante calor Vem barulho do câmbio né Então a gente vai fazer aí também Sem contar aquela outra peça Que eu já mencionei Que eu vou fazer com espuma e borracha Outra coisa que a gente fez aqui Esse capô tava um pouco desalinhado Aqui em cima, tava um pouco mais alto Tive quase um dedo aqui de diferença E eu e o Marcelo fomos regulando aqui Então aqui no capô tem um monte de parafuso aqui Que fixa o braço da dobradiça aqui No paralama e no capô Não sei nem se não é no paralama Acho que é na carroceria mesmo Então aqui ficou bem alinhadinho E aqui também Então a gente deu uma mexida Mas não sei Não ficou 100% Mas pra mim Perto do que tava Tá excelente Teria que baixar um pouco mais o capô Pra ficar um pouco mais alinhado aqui Só que se eu baixar qualquer coisinha A mais do que ele tá agora Eu não consigo abrir o capô Se eu Alguém tem que dar aquela pressãozinha aqui Pra Pra mola Abrir o capô Do jeito que tá Então consigo abrir sozinho Ficando Essa é a ideia Não ter que depender de ninguém Pra abrir o capô E eu ainda vou ver aí O que que dá pra fazer Em termos de regulagem Aqui de repente Se alguém tiver uma ideia Uma sugestão Do que que a gente pode fazer a mais Pra regular esse capô aqui E por enquanto é isso Então Agora Manhã de manhã Eu já vou levar o evaporador Pra teste Junto com o compressor Do ar condicionado E de tarde Eu vou continuar aqui o polimento Pretendo acho que terminar ele amanhã E Depois de terminar o polimento Eu já vou começar a montar O exterior aqui né Começar a fazer o Tirar essa fita Começar a montar os grampos certinho Explicar um a um aí Como é que Como é que é a montagem Montar as maçanetas Também Já começar a deixar tudo pronto Depois que o ternar de polir Eu ainda vou aplicar selante E cera no carro Pra O ideal seria usar Algum tipo de vitrificador Mas eu ainda não trabalho com nenhum E eu vou utilizar o selante Mesmo Por enquanto Que eu já trabalhei bastante com ele Gosto de usar Dá uma Hidrorrepelência bem boa E eu vou Além dele Eu vou fazer umas Camadas de cera ainda em cima Então primeiro o selante Depois do polimento né Eu vou utilizar selante E depois a cera Também vou mostrar pra vocês Todo Todo o processo aí E aqui tá ficando assim Aqui então A gente ainda vai fazer Essa parte aqui Faltou fazer Aqui Tem que tirar o cinto Daí né Pra poder Trabalhar com mais Facilidade Isso aqui já incomoda Bastante Aqui na Suprema Aqui embaixo Ele usa a mesma mola Do porta-mala do sedã E é bem forte Essa mola aqui Então é um saco Até as vezes Fica incomodando Porque a gente quer Trabalhar aqui Mas Ela fica sempre Forçando pra baixo Aqui E Eu havia falado Que eu não ia fazer No teto O isolamento Com banta Mas os guris Aqui me convenceram A A fazer pelo menos Uma camada de um milímetro Aqui Nessa parte aqui Até aqui E naquela parte até lá Porque aqui a distância É bem grande né Essa chapa é bem grossa Então Realmente aqui falta Algum Isso aqui vai ser Porque O isolamento Acústico Também vai dar Um bom resultado Mas o principal aqui Vai ser o isolamento Térmico né Vem muito mais calor De cima Do que de baixo Pelo sol né Então Eu vou acabar Fazendo aí Ah tem um outro problema Que eu tinha também Há muito tempo Na Suprema Deixa eu ver se eu consigo Abrir aqui Que o esguicho Esguicho traseiro Ele não estava Funcional O que que acontecia Eu ligava o esguicho Até tem um amigo meu Também tem uma Suprema Idêntica A minha Irmã gêmea O Max E Eu comentei com ele Baca A minha tem um defeito Quando eu ligo O esguicho traseiro Não sai o esguicho Não sai água no esguicho E me enche a lanterna Traseira de água Ele Bá A minha faz igualzinho Ele não falou Baca Ele é paulista Né Mas aí Agora a gente descobriu Aqui Eu fiz dedo aqui Por dentro Vi que tem um Tem um pedacinho Do caninho Que está Desconectado Então aqui está Uma parte do cano E outra parte do cano Está aqui para dentro Tem que pescar ele Depois Está aqui assim Para fazer uma emenda E voltar a funcionar O esguicho aí Então É isso aí Que falta aqui De fazer funcionar Vou trocar todas As lâmpadas Aqui também Umas queimaram Outras são velhas Vou deixar tudo novinho E durante a semana Tem mais peças vindo Dependendo do correio Né Dos correios Daí vou Fazer mais uma atualização De De algumas peças Que eu Encomendei aí E estão para chegar Beleza Isso aí Valeu Gurizada Olha como é que ficou Aí Valeu